Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Liliane, eu estou ótima. E vocês, espero que estejam todos bem, todos ótimos, todos com saúde, né? Essa turminha que está assistindo as videoaulas já fazem alguns dias que eu não vejo, né? A última vez que eu vi foi na sexta-feira, né? Já estou com saudade dessa turminha na sala, né? Né? Fazendo aquela, conversando, contando história, né? Essa turminha conversadeira. Pois é. Então, hoje, quarta-feira, nós temos a disciplina de português, né? Segunda-feira nós tivemos português, mas foi a parte de produção textual. Então, hoje nós vamos pegar o nosso livro de português, ó, língua portuguesa. Vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa e abrir na página 23. Muito bem. Ixi, abri certinho. Hum, muito bem, né? Então, continuando o assunto sobre letras e fonemas. Nós começamos, né? Com essa turma que eu estou falando agora, nós começamos na sala de aula semana passada. Nós falamos sobre letras e fonemas, tá certo? Então, vamos lá? Letras e fonemas. Vou colocar aqui o nosso slide, pra ficar mais fácil, né? Vamos lá? Então, vamos falar mais uma vez sobre letras e fonemas. Já começamos a falar sobre letras e fonemas. Semana passada, na sexta-feira, né? Com essa turminha que está assistindo agora a videoaula, semana passada, estava presencial. E nós começamos a falar sobre letras e fonemas. Vou lembrar aqui. Pronto. Começamos a falar em sala de aula sobre letras e fonemas. Então, nós falamos sobre a página 22, nem tudo é o que parece, se eu não me engano. Foi isso? Deixa eu conferir aqui, né? Página 22. Aí nós... Ah, eu lembrei. Nós falamos sobre aquele texto, nem tudo o que parece, da velhinha lá que pegava as bolas, né? Que caíam lá no quintal dela e ela pegava as bolas das crianças e todo mundo tinha medo, né? Da velhinha. Todo mundo achava a casa dela assustadora. Não é? Lembra? Tá lembrado? Pois é. Aí todo mundo achava a casa da velhinha assustadora, a velhinha assustadora. E as perguntas que a velhinha fazia, ó, ficava aterrorizada com as perguntas que a velhinha fazia. E no final, descobriu-se que nem tudo o que parece é. Tia, mas o que tem a ver isso com letras e fonemas? Letras e fonemas. Porque nem tudo o que parece é na língua portuguesa. Do mesmo jeito que no texto, nem tudo o que parece é. A gente fala de um jeito e escreve de outro. As letras têm uma composição e o fonema, outro, né? Por quê? Porque as letras mudam. Eu expliquei isso na sala pra vocês. As letras mudam quando elas se tornam sons. Por exemplo, o CH. CH, duas letras. Quando a gente vai falar, o CH tem som de X. Então, é só um som. Duas letras, um fonema. Então, vamos agora ampliar esse nosso conhecimento. Esse que a gente começou lá na sala semana passada, na sexta-feira. Nós vamos acrescentar aqui, certo? Vamos lá, vamos começar. Fonema e letra representam receptivamente sons. São a fala e os sinais gráficos que é a escrita. Então, fonemas e letras são a fala e a escrita. O fonema, a fala. A letra é a escrita, é o jeito que a gente escreve. Os fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou fala e são representados entre barras oblíquas. As letras, por sua vez, são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas, de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Alfabeto. Pronto. Nós, então, já entendemos que a letra... As letras, ela constitui o alfabeto. Já o fonema são as unidades sonoras. São o que a gente fala. São os sons, esses sonzinhos que a gente está falando aqui. Inclusive, a tia fala muito. Então, a tia tem muitos fonemas, certo? Então, vamos lá. Então, quando a tia falar aqui, essas barras oblíquas que a tia falou aqui é as barras que a tia vai representar. Aqui, quando a tia der o exemplo. Então, cada barra dessa é um fonema, certo? Diferente de letra, gente. Certo? A tia colocou essas barras aqui, barras oblíquas, para você identificar quando é letra e quando é fonema, tá bom? Perdão. Então, nós temos alguns exemplos, né? Então, um dos exemplos é a palavra... Um dos exemplos é a palavra coçar. Coçar. A palavra coçar, ela tem cinco letras. Conta aqui comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco letras. E nós temos cinco fonemas. Às vezes, os fonemas e as letras têm a mesma quantidade. Coçar. Falado, o ser vira tipo o cá. Coçar, coçar. Cedilha, som de S. Não é? Lembra que nós falamos da cedilha, que tinha som de S? Uma aulinha também semana passada. Então, coçar. Cinco letras, cinco fonemas. A palavra máximo. Na palavra máximo, nós temos seis letras. Embora o X tenha som de S, mas é um som só. Então, mesmo que o X tenha som de S, mas é um por um. O X trocado pelo S. Então, continua o mesmo fonema. Máximo. Máximo. São seis fonemas. M, A, S, I, M, O. Seis fonemas. Seis letras. Vocês entenderam? Na palavra coçar, quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. E cinco fonemas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mesma coisa acontece aqui no máximo. Máximo, seis letras e também seis fonemas. Não mudou nada. Mas isso é constante? Não. Às vezes, o número de letras ultrapassa o número de fonemas. E, às vezes, o número de fonemas ultrapassa o número de letras. Às vezes, tem mais letra que fonema e, às vezes, tem mais fonemas do que letras. Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. Então, pode acontecer. Ah, tia, é o mesmo número de letras, o mesmo número de fonemas. Você não falou que é diferente? Não. Às vezes, o número de letras coincidem, é o mesmo. E acontece o não, que não coincidem. Por exemplo, nessa palavrinha agora, presta atenção no slide. Acesso. Acesso. Conta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A palavra acesso, ela tem seis letras. Mas acesso falado. Ela, o som, o S, S, tem som de apenas um S. Acesso. Então, os dois S aqui, na hora de escrever, tem dois. Mas na hora de falar, eu só falo um. Acesso. Então, eu só tenho, nesse caso, cinco fonemas. Eu não tenho seis. Boas letras. Então, o número de fonemas diminuiu o número de letras, do número de letras. Não é? Aí, nós temos aqui outro exemplo. A palavra chute. Chute. Na palavra chute, eu tenho cinco letras. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que, na hora de falar, o CH tem o som de X. CH são duas letras e X não é só uma. Ele tem som de X, então, ao invés de cinco, ficam quatro. Quatro fonemas. Eu quero que vocês percebam a diferença entre letras e fonemas. Letra é a forma que eu escrevo. E fonema é a forma que eu falo. Mas, pelo que vocês pegaram em sala de aula, eu acredito que vocês estejam acompanhando direitinho. Apesar que tem uns que só assistem a videoaula, mas eu acredito que também estejam entendendo. Vamos lá. Classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Então, essa é a classificação dos fonemas. O fonema tem uma classificação. Então, vogais, consoantes e semivogais. Nas vogais. São sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. A, E, I, O, U. Ou pela boca e pelas forças nasais. An, em, in, um, um. Então, são sons vogais. Ou A, E, I, O, U. Ou an, em, in, um, um. Do mesmo jeito, eu falei uma vogal com o mesmo som. Exemplo. Pia, ando, sexto, quero, lente, li, lindo, sonho, avó, sonho, susto, untar. Então, são os sons, os fonemas que são as vogais. Vocês viram os exemplos aí. Todos esses que eu dei exemplos, eles estão em negrito aqui, ó. Está destacado, em negrito. Percebam aqui, ó. Que todos são vogais. Mesmo que aqui, ó. Na palavra sonho. Sonho. Ele está com esse O aqui, ó. On. Com esse O. Ele não está O. Ele está on. On. Sonho. Sonho. Doe desse O aqui, certo? Consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Por isso, precisam sempre do acompanhamento das vogais. Exemplo. Base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. Então, percebam que a consoante, ela precisa da vogal para ela ter um som. Né? Então, é os exemplos aí das consoantes. E tem as semivogais. As semivogais são os fonemas I e U. Eles aparecem juntos como uma vogal. Né? Eles aparecem juntos como uma vogal, formando uma sílaba. É importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação de sílabas, as semivogais não são. Né? Aqui, ó. Exemplo. Kare. O I e U é. Tá vendo aqui, ó? Kare. O I quase não apareceu aqui. Ele é uma semivogal. Mal. Ó. Ó como é que eu falei. Mal. U apareceu lá no finzinho, quase disfarçado. Paz, rei, seita, venceu. Essas aí são as semivogais. Certo? Elas são as semivogais. Elas estão juntas com a vogal principal. Certo? Elas andam encostadas nas vogais. Porque nessa palavra aqui, ó. Kare. Kare. A vogal principal é o A na sílaba K e o E no final, aqui, ó. Vocês estão vendo? Perceba aqui a flechinha, ó. Esse I, ele tá tipo que se apoiando, não é? Então, ele não é muito, assim, importante. Então, ele se engancha na outra letra. Por isso que ele é chamado de semivogal. Porque a vogal é a principal. Essa ela tá em destaque. Essa daqui, ela serve como apoio pra ajudar a vogal a ter o som. na palavra mal, né? Na palavra mal, aqui. Opa. Opa, aqui, pronto. Mal. Mal. Ó o ma, como é forte o A, como sai forte. É mal. Mal. Então, o A, sai forte. O U já é só pra ajudar na palavra. O A não. O A é a vogal. O U é a semivogal. Ela tá ali como auxiliar. Ajuda. Certo? Vocês entenderam isso? Mesma coisa de paz. Paz. Ó. Paz. O A é forte. O I ajuda. Rei. O E é a vogal. O I só ajuda. Ela é semivogal. Seita. Seita. O E é forte. O I só ajuda. E na palavra venceu. Ó. O E é forte. O U só ajuda. Então, essas que só ajudam, essas que auxiliam, elas são chamadas de semivogais. Certo? Na... Em relação a fonemas, viu, gente? Eu não estou falando na escrita. Não estou falando nas letras. Eu estou falando no fonema. Fala. Tá? Aí vai confundir com a escrita. Escrita é uma coisa. São letras. Estou falando de fonemas. O som que sai da boca. Letras G e J. As letras G e J podem representar o mesmo fonema. Quando se juntam as vogais EI. Acontece muito. Do G com G. Que é o mesmo som do G com J. Acontece isso, né? Muito. Aí confunde a gente toda. Meu Deus. É com G ou com J? Porque tem o mesmo som. O mesmo fonema, né? E o G com G ou G com J. Só para confundir a gente. Porque tem o mesmo som. G e G. Só que um é escrito com G e outro é escrito com J. Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Em Gelo. Em Gelo. Oh, Jesus. Oh. Pronto. Na verdade, está faltando um S aqui. É Sim Gelo, tá, gente? Perdão. Na hora de digitar, a tia ficou doida. A tia esqueceu. Tá bom? A palavra é com S. Sim Gelo. Então, na palavra Sim Gelo, nós percebemos que tem sete letras. Sim Gelo. Nós temos seis fonemas. Sim Gelo. O que está faltando aqui, ó? O N. Porque o I, ele tem aqui, ó. O tio, ó. Lembra que eu expliquei da vogal lá? Que ela podia, ela podia, são vogais A, E, I, O, U, I, ã, 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 ã. Aqui é o IN. Então, não precisa dessa daqui pra gente falar. Pra falar, não. Pra escrever, precisa. Então, eu tenho aqui seis fonemas. No exemplo dois, eu tenho refúgio. Com sete letras. O refúgio, com G, na hora que eu falo, ó. Não dá pra identificar que é G ou J. Então, estão sete fonemas. Letra H. No início de palavras, a letra H não é fonema, gente. O H, no começo, ele é letra. Mas ele não é fonema, porque ele não tem som. Então, nós temos aqui, ó. A harpa, que tem cinco letras. Quando a gente vai falar, falar harpa, cadê o H? Então, nós temos quatro fonemas. O exemplo dois, hoje. Quando a gente vai escrever, tem quatro letras. Mas quando a gente vai falar, ó, hoje. Cadê o H? A gente não fala o H. Então, são três fonemas. Letra M e N. Quando tem função de nasalização, as letras M e N não são fonemas. Por quê? Lembra que eu falei do I no anterior aqui, ó? Aqui, ó. Assim, gelo. Então, o I veio com esse tiozinho aqui na hora que eu falei. Então, eles não têm som. Então, exemplo, campo. O A aqui, ó. Na hora de eu falar, eu falo que meio can. Can. É como se tivesse um tio. Então, não preciso usar o M. Então, o campo tem cinco letras. Mas ele tem quatro fonemas. Atento, que é o N. O N desaparece na hora que vira fonema. Atento. Então, eu tenho seis letras e cinco fonemas. Quando não tem função de nasalização, as letras M e N são fonemas. Exemplo um. Quando eles não têm função de nasalização. Quando não é em, em. Não. Quando não é só para completar a sílaba. Porque eles perdem o fonema quando eles só completam a sílaba. Agora, quando ele é a letra principal, por exemplo, navio. Aí, o N aparece, ó. Ele está no início. No início da sílaba. Aqui, ó. A palavra soma. Ele está no início da sílaba. Então, ele tem som. Soma, quatro letras. Soma, quatro fonemas. Navio, cinco letras. Navio, cinco fonemas. A letra X pode representar o fonema S, Z ou KS. Por exemplo, sexto. Aí, muda. Cinco letras, cinco fonemas. O mesmo número de letras é o mesmo número de fonemas. Se ele tiver som de Z, exalar. Seis letras, seis fonemas. Mas e se ele tiver som de KS? Aí, ele vai ter mais letras do que fonemas. Além das letras acima, ainda os dígrafos, encontro de duas letras que representam o único som, que é o do CH, que eu já falei. CH tem som de X. NH tem som de A, de RR. Q, U. Não tem som de Q, tem som de K. Aborrecer, dois R. Isso aqui, ó. Também os dois R têm som de um R só. O SC, de nascer, tem som só de C. Então, por isso que muda a quantidade de letras. É uma. O fonema é outra. Certo? É isso, meus amores. A nossa videoaula de hoje foi da página 23. E nós temos aí atividades na página 26 e página 27. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pronto. Mas até sexta-feira, na nossa próxima aula de português. Acertam? E a nossa próxima aula de português, ela será junta, unida com o paradidático. Então, na sexta-feira, preparem o livro de português e o de paradidático. Tanto o livro, como o livro das atividades, tá certo? São os dois de paradidático. É o livro e o das atividades. Pois então, até sexta-feira. Se Deus quiser, grande beijo em todos. Tchau.